Ai, que chato Não tem ninguém pra brincar comigo Eu, hein Nunca pensei que ia dizer isso Mas eu tô com saudade da Sofia E da Maria Vitória Pra brincar comigo Mas vou levantar, sabe, deixa eu tirar minha coberta Vou levantar Sai dessa bed, né Porque não pode, meu pai amado Acordei agora, né Mas bom, vou lá ver se mamãe já fez café Tô doido pra tomar meu café da tarde Que calor que eu tô sentindo Meu Deus do céu Minha mãe colocou em mim essa touca Esse casaco Ah é, eu tô de meia Não vou poder sair lá fora Só de sapato Meu sapato nem tá aqui Vou ter que gritar minha mãe Mãe, mãe, eu acordei, vem aqui João Vitor Você acordou, meu amor Sim, eu acordei, tô acordando, mãe Mãe, pega meu chinelo, eu quero andar Ai, ai, tá bom Vou pegar seus sapatos Espera aí um pouco Pronto, vamos pôr a sandália Vou tirar essa meia Esse casaco E a touquinha Porque agora já é quatro e pouca E aí já tá com um solzinho lá fora já Mãe, são quatro e pouca? Sim Mãe, que olha que a mãe, a Vitória e a Sofia Vão voltar da casa da vovó Ah, filho, só para umas seis horas Vai demorar muito Ah, filho, vai demorar um pouquinho ainda Ah, não Que coisa chata Eu tô brabinho Tá brabinho, meu amor Tô, mãe Eu tô brabinho Não fala comigo Por que, João Vitor? Porque a Sofia e a minha vitória não tá aqui pra brincar comigo Tem um terça-feira pra brincar com você Ele não fala, mãe Ah Bom, tem uma coisa que vai te animar Eu vou preparar o seu cafezinho da tarde, filho Você pode calçar a sandália sozinho, né? Posso, mãe Tá bom, deixa eu tirar a touca de você Meu nenenzinho É o bico Que já tá grandão Já está indo chupar bico Ah, mãe, eu gosto Ai, deixa eu pôr essa sandália aqui pra mim comer Ponto, calcei Vou sentar aqui, esperar meu café Agora é só esperar Bom, pessoal, então Agora já é de tarde Então eu vou estar preparando o café da manhã do João Vitor Porque, como vocês sabem, né? Que eu fiz um vídeo já da rotina deles o dia inteiro Eles, depois que eles almoçam de dorme E só acordam umas 3, 4 horas assim pra tomar o café da tarde Então eu vou estar fazendo E esse vídeo, quem me pediu foi o mais inscrito aqui do canal E eu disse que eu ia fazer Então eu vou fazer Aliás, todos os vídeos que vocês me pedirem Eu vou estar fazendo Tô notando tudo Então, se você tiver alguma ideia também Pode deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo, tá bom? E eu quero mandar um beijo Pra menina que me pediu Que agora eu não me lembro o nome Do canal dela Mas um beijo pra você E eu espero muito que vocês gostem do vídeo Bom, então eu vou preparar o café da manhã do João Vitor O café da manhã, gente Olha o café da tarde Eu tô já enlouquecendo já Que as meninas estão na casa da vovó Foi só as duas Porque não pode os três Porque eles fazem muita bagunça, gente Principalmente o João Vitor Então eu vou dar pra ele leite Vou botar aqui Leite Deixa eu ver Eu vou dar O leite aqui já tá bom Eu vou pegar uma perinha também Pra dar pra ele Que ele gosta de pera De banana De maçã Então, né? Que bom que ele gosta, né, gente? E deixa eu ver mais E eu vou dar esse pãozinho aqui também, ó Com... Com geleia Então, vou pegar Eu fui Não tinha esse pãozinho aqui em casa hoje Que é um pãozinho doce Eu fui na padaria e comprei Aí eu vou Já esquentar esse leitinho aqui Botar ele pra esquentar Aqui na... No meu... Esqueci o nome Na jarrinha, né? Aí eu vou despejar aqui Ó, gente Já tô esquentando aqui A quantidade mesmo Da xicarazinha Pra poder não desperdiçar leite, né? Enfim, vou botar aqui Então, vou deixar só dando uma esquentada E... Esse vai ser o café da tarde do... Do João Vitor Vou pegar também Pra pôr a pera dele Vou doçar o leitinho Não vai esquentar muito não Só deixar morno mesmo Porque... Hoje tá até calor agora aqui Guardar esse leite O açúcar tá aqui Aí eu vou só esperar Aproveitando aqui Já deixa o like no vídeo Já se inscreveu no canal Se você ainda não for inscrito Se não se inscreve A gente compartilha o vídeo Pra todo mundo Pra gente chegar A 130 inscritos Ó, ficou pronto Pegar já aqui Já vou colocar aqui Na xícara, né gente? João Vitor Ele não tem paciência Pra nada, gente Sinceramente Não tem paciência Pra nada Ai, ai Aquele menino Uma graça, viu? Agora eu vou doçar O cafezinho Leitinho dele Tá pronto agora Vou levar pra ele esse café Ah, é E o mais importante Que é a geleia, gente Que eu esqueci Que eu tô ficando doida já Cadê essa geleia? Tá aqui, ó Aqui também Aqui Essa geleia de uva Essa geleia de uva Que pra quem quiser saber Como eu fiz Eu só peguei Um papel higiênico Risquei ele com papel roxo Botei um pouquinho de água Aí ela ficou assim Peguei a faquinha Pra passar a geleinha De uva O pãozinho dele, gente Eles gostam muito de geleia Mas é de uva Eu já comprei De morango pra eles Mas eles não gostou tanto Quanto assim É de dar de uva, né? Passei, gente Já A geleia Agora eu vou lá Levar pra ele Quero o café Quero o café Cadê o café? Que eu tô com fome Calma, João Vitor Também você sempre tá com fome Nunca vi Comer é bom demais Aham Tá bom Eu sei, né? Mas também tem que dar uma pausa Às vezes você, ó Só fica comendo Comendo, comendo Só quer saber em comer Ah, mãe Ai, ai, menino Toma seu leitinho Tá Morninho, então Que delícia, mãe Tá um pãozinho com geleia Gostoso, mãe Gostoso demais Tá bom Agora aqui tem uma perinha Que você come Depois que você acabar O pão e o leite Tá bom? Tá Hum, que gostoso Tá bom, filho Agora eu termino de comer Tá, mãe Mãe, eu acabei o meu leite Já, né, menino? Ai, ai Seu pão E não é até a metade aqui, hein? Agora eu vou comer a pena Hum, é tão bom Parece uma coxinha Ai, ai Pena que eu sofri Mãe e a Vitória Não estão aqui Barre das minhas piadas É solitário Mãe, eu acabei Ah, menino Comeu tudo Bebeu tudo também Parabéns, filho Agora parece que eu vou ao dente Tá Não vou eu Pobre e solitário Aí, pessoal O João Vitor Depois que escova o dente Ele normalmente brinca Com as meninas Mas como elas não estão aqui Aí, né Enfim Ele vai brincar Estão sozinho, né E eu vou lavar essas coisas aqui Arrumar aqui A cozinha, né Hum, hum João Vitor Que que foi, filho? Que que você tá triste? Mãe Eu não tenho ninguém pra brincar João Vitor Brinca com terça-feira, filho Você que não quer Não, mãe Eu quero uma pessoa Que fale comigo, né Que entenda o que eu tô dizendo Hum Ai, eu tô triste, mãe Quando sua filha e mãe Vitor E vão chegar? Seis horas, filho Eu não falei Poxa, mãe Não quero mais que elas vão pra casa da vovó Senão eu fico sozinha Não tem ninguém pra brincar comigo Mãe Brinca comigo, por favor Oh, meu filho Certo Ah, isso não dá, não Dá sim Você vai descobrir que vai Dá Vai lá pegar esses brinquedos, vai Ah, tá bom, né Ah, o que se a filha tá dormindo Não quer brincar comigo, não Ah, poxa vida Meus brinquedos Eu já brinquei com eles tudo Ah, a Sofia Mesmo sendo chata Tá legal E aí, João Vitor Como tá? Tá ruim, mãe Tá péssimo Eu Eu não quero brincar aqui, não Mãe, eu já sei Que que foi, filho Mãe, deixa eu brincar lá fora, no quintal Ah, tá bom Como você ainda não tomou banho, pode Eba Mas na hora que eu chamar É pra você entrar, tá bom Pra tomar banho Tá bom, mãe Só não vai pro mato, tá, filho Tá bom Iupi, lá vou eu Peguei o binóculos da mamãe Eu vou ser o explorador Lugar pra explorar A horta lá em cima Ui Vamos lá Vamos lá Ui 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 Ai, que quase que eu caio Ai, meu Deus Ai, tem um negócio no meu olho Um negócio no meu olho Não sai Ai, saiu Vamos lá, João Vitor Hum O que eu vejo? Muitas galinhas famintas Oi Oi, tudo bem? Hihi Hum, vamos ver pra onde eu vou agora Ah, mato, mato Tchau, bombas e galinhas famintas Acho que eu vou por aqui mesmo, viu? Que legal Tô explorando um lugar que eu nunca tinha ido Ai, ai, ai Ui Isso, João Vitor Ó explorador Ai, mas eu tô vendo só mato Tô explorando isso Que coisa mais chata, viu? É, é Aqui não tem nada Tem a perna longa Ai, sai fora Sai fora Bicho chato Não deixa nem eu brincar Eu, hein Deixa eu ver como tá a situação Hum Ah, não tem nada, não Nossa Mas aqui onde eu tô só tem só mato, meu Deus Hum Peraí Por onde eu vim? Por ali? Por ali? Por ali? Ou por ali? Ai, meu Deus do céu Bem que mamãe disse pra eu não ir pro mato E agora se eu pegar o caminho errado e for pra casa dos outros ou lá pro morro Eu vou ficar pedindo pra sempre Nunca mais vou marchar, nunca mais ouvir minha mamãe e minha irmã Ai, a Sofia que agora ia saber voltar pra casa Eu sou um bobo mesmo Ai, olha pra cima também só tem mato Ai, vai anoitecer e eu vou ficar aqui, esse mosquito chato Ai, o que que é isso, meu Deus? João Vitor Ai, 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 corre João Vitor Corre, corre muito João Vitor, corre Ai, 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 sem parar, sem parar, sem parar Ufa, que eu consegui voltar a ganhar Ai, foda Ê, avião João Vitor, João Vitor Ué, onde foi para esse menino, hein? João Vitor, cadê você? Filho João Vitor João Vitor, para de assustar sua mãe, menino João Vitor Mãe, o que você tá fazendo aqui fora? Eu vim aqui procurar você Ufa, mãe Ai, mãe Mãe, você não sabia o que aconteceu Me conta, ué É, mas não história, mãe Vamos olhar pra dentro que eu te conto É, melhor mesmo, já tá ficando tarde, vem, filho Vamos com a mamãe, meu amor Pronto, você sentou, tá calmo? Não, mãe, eu não tô calmo, não Ai Calminha, mãe vai pegar um copinho de água pra você Toma Não quero mais Tá, filho Fala pra mamãe o que aconteceu E por que você tá com o meu binóculo? Mãe, eu fui brincar, né? De explorador com o seu binóculo E aí, mãe, eu fui na mata Eu fui andando cada vez mais, né? E aí, eu passei pelas galinhas Fui andando bem mais pra cima E aí, mãe Aí, eu fiquei presa num negócio assim Que tinha um monte de mato E aí, eu não sabia como voltar pra casa Fiquei perdido na mata E aí, mãe, do nada A bananeira começou a se mexer Ela começou a falar uns bagulho doido Fui, João Vitor Como assim falar? A bananeira falou Sim, mãe Ela falou assim João Vitor João Vitor João Vitor Bananeira não fala não, filho Deve ser algum vizinho Não, mãe Não tinha ninguém A bananeira tava balançando Ah, filha É porque quando a gente tá com medo A nossa mente cria mesmo essas coisas, sabe? Pra deixar a gente com medo Mas é tudo coisa da mente, filho Ai, mãe, não sei Mas era muito real Eu sei Mas parece ser muito real mesmo, filho Que bom que você não quebrou o binóculos Que você não se machucou É, mas eu quase caí Ainda meia a cara no poste Lá no negócio de pau Não sei pra que botou aquilo lá no meio do mato, mãe Não sei quem foi Nem eu É, tá meio altinho aqui mesmo, meu amor Acho que vai dar um galo, hein Ai, ai Bom, vamos tomar um banho Vamos Vem Tá A roupinha que eu vou pôr no João Vitor É essa, gente Essa blusa Com essa calça aqui por enquanto Mas se depois Mais pra noite esfriar Eu coloco nele um casaco E uma calça É, de frio, né Bom, pessoal No cabelinho do João Vitor Eu passo esse spray aqui Que é shampoozinho Na água Aí eu só espio assim, ó Vai ficar cheiroso, né, mãe? Vai, filho Vai ficar cheiroso Hum, eu tô sentindo o cheiro ali, mãe É tão, tão cheiroso, né? É Muito cheiroso, filho Aí eu pentei o cabelo dele assim Com a escovinha Aí eu vou terminar de pentear aqui E aí eu volto Pronto, pronto, filho Agora você tomou banho Vai ficar aqui bonitinho Aqui no quartinho, ó Vendo o desenho Hum, mãe Parecia muito real Ah, é dessa mente, João Vitor Deita pra você ver o desenho Será que você casar com o seu Luque Que eu vou ter que dobrar essas coisas? Toma Eu vou pôr no desenhozinho aqui, ó Põe Vê o Homem-Aranha Vê Que você gosta Tá Vou ver o Homem-Aranha Ai, ai Eu amo o Homem-Aranha Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, né Pra Enquanto ele tá lá vendo o desenho João Vitor Aqui, mãe Eu tô triste Olha quem chegou Oi, João Vitor Eu também, eu também Oi, João Vitor Meu irmãozinho O que você tá vendo? A minha Lanha Legal Vou ver também Vocês chegaram Dê um abaixo, Sofia Dá um abaixo, mãe de Vitória Ô, mãe Esse é eu, João Vitor mesmo? É, Sofia A realidade é que o João Vitor Ficou com muita falta de vocês, tá? Tava quase chorando Ai, Sofia Me desculpa pelas brigas, tá? É que às vezes eu desvite Doutorar você, sabe? Mas eu te amo Você e a mãe de Vitória E você são minha irmã pra sempre Ai, João Vitor Eu sei, né? A gente também te ama A gente tava com saudade Eu tava mais E você não sabe o que aconteceu O quê? Conta tudo Eu já já conto Que bom que vocês estão aqui Bom, pessoal Então esse foi o vídeo de hoje A rotina da tarde do João Vitor Ele faz isso Toma café, brinca Hoje teve essa loucura dele Que ele falou que viu Uma bananinha mexendo, né? Mas deve ser coisa da mente dele Mas enfim Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Deixa o like Se inscreve no canal, hein? Tchau Tchau Tchau